O voto sim, presidente. Acredito que é necessário, independente de estarmos em tempo de crise, mas o fortalecimento da polícia através da criação da perícia, de toda uma estrutura, inclusive dentro dos municípios do Maranhão, vai fortalecer, porque hoje nós temos um déficit investigatório, nós temos aí cerca de 90% de homicídios não esclarecidos ainda, isso aí como uma taxa global dentro do Brasil, portanto é fundamental a gente fortalecer a polícia civil do Maranhão.